A Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras entregou o relatório final com mais de 500 páginas ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O texto recomenda o indiciamento de 45 pessoas por fortes indícios de participação em esquemas de pirâmide financeira. O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai encaminhar à Polícia Federal o relatório da CPI das Pirâmides Financeiras, que de junho a outubro investigou crimes de estelionato, lavagem de bens e capitais e gestão fraudulenta. A Polícia Federal vai receber esse material para que analise a abertura de inquéritos. Alguns inquéritos já existem, nós sabemos, outros com certeza serão abertos, porque nós vimos aqui um rol bastante adequado e extenso de crimes, indo desde o estelionato até crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa ou associação criminosa, lavagem de dinheiro e, portanto, um rol explícito, um rol já visível, que justifica, sem dúvida, a análise pela Polícia Federal. O parecer do relator traz pedidos de indiciamento de pessoas ligadas a 1, 2, 3 milhas, do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e também do chamado faraó dos bitcoins, Gleidson Acácio. São 45 indiciamentos feitos pela CPI e isso terá desdobramentos, porque esses recursos ilegais com certeza provém de outras atividades ilícitas. Então, eu afirmo que os primeiros resultados serão em meses. Claro que casos mais complexos demandarão uma investigação complementar mais longa da Polícia Federal para enviar ao Ministério Público. Mas posso afirmar a toda nação que esses casos gravíssimos de bilhões de reais de pessoas lesadas, centenas de milhares de pessoas lesadas, serão prioridade máxima no Ministério da Justiça. A CPI da Câmara dos Deputados concluiu que cerca de 4 milhões de brasileiros foram lesados por esquemas de pirâmides que chegaram a movimentar 100 bilhões de reais.